E galera que acompanha o nosso canal Top no gás Danilo, top no gás na área E olha só, estou com o Anderson Que é motorista da Reiterlog Uma das maiores frotas de caminhões a gás do Brasil Que fica lá no Rio Grande do Sul Exatamente E olha só, o Anderson está abastecendo a carreta aqui em Londrina Olha só que top das galáxias, galera Essa carreta é 100% a gás É um projeto da Scania, né? 100% a gás Olha só os cilindrões, tem 4 cilindros do lado de cá E 4 cilindros do lado de lá Ele chega a abastecer 220 metros 220 metros E com ela carregada faz quantos quilômetros? Em máximo aí os 500, mais ou menos 530 Depende da tonelada que está carregada Que está carregada Geralmente 20 e alguma coisa 20 e poucas toneladas, não é? 23, 25 Nessa faixa Olha só, galera Se tiver vazio essa carreta Ela chega a fazer 700, 700 e poucos quilômetros Por aí Então ele já faz o trajeto Aonde tem os postos, né? Exatamente Para deixar certo Para fazer aí todo o percurso no GNV Obviamente não deixa acabar Porque ela é 100% a gás, né? Ainda sobra um pouquinho, né? Só a gás E fala para mim Tem um torque legal? Como é que é? Aqui funciona o mesmo sistema do diesel Mesmo sistema Não muda nada Só muda só o combustível É Galera, muita gente acha que perde força e tal Mas um projeto 100% no gás Tem toda uma engenharia Que deixa o caminhão assim, ó A todo o gás O motor do caminhão é o mesmo do diesel 410 Certo A única diferença é que ele não vai diesel Só vai a gás, né? A diferença é que ele não vai a diesel Nem diesel nem ar Só a gás Olha só Então a economia é muito grande, galera E eu estou muito feliz de estar aqui documentando essa carreta Que o Anderson parou aqui para abastecer Vai levar um tempinho para abastecer agora, né? É, demora aí uma meia hora Uma meia hora, galera Uma meia hora Não é muito tempo Se você comparar um veículo elétrico Porque um veículo elétrico, às vezes o cara demora uma, duas horas para abastecer Né? E o diesel também é a mesma coisa O diesel demora 40 minutos, uma hora Olha aí, galera Tá vendo? Mais essa dúvida que nós estamos tirando aqui no canal Top no Gás Em primeira mão para vocês 100% GNV Né? Combustível sustentável, ecologicamente correto Imagina quantas toneladas deixam de ser lançada na atmosfera de material particulado Por conta desse investimento que a Reiterlog fez Leva meus parabéns a toda a equipe da Reiterlog Aí a empresa está de parabéns que está combatendo aí Isso aí Fazendo um agradecimento, a natureza agradece Isso, exatamente, galera Um carro como esse aqui, um caminhão como esse vai poluir muito menos E vai trazer um benefício ambiental gigante Além, obviamente, de trazer aí um benefício também para o frotista, né? Bacana esse trabalho da Reiterlog? O que você achou? Deixa seus comentários Deixa seu like Que é muito importante E eu estou muito feliz de estar abastecendo meu carro ali Olha o meu carrinho Do lado dessa carreta gigante Aí da Reiterlog É isso aí Parabéns a Scania Parabéns à diretoria da Reiterlog E parabéns aos caminhoneiros que estão rodando pelo Brasil inteiro aí Fazendo esse trabalho magnífico, né? Tamo junto